João Rio pega a bola, passa para a esquerda, a outra para a direita, diz lá, um, dois, três, corre-se, chuta e a bola passa, Rafa, Rafa. Começar a partida, Leandras entrega a Peraça, Peraça e a Leandras, Leandras avança pelos centros, Vibro, Regeblinha, todos esses líderes que não vivem. O Brasil é campeão do mundo. Com cabeça, de batalha, contra vento, patro. Contra vento, patro. Amigo Viça, que fala o repórter, status, testemunha ocular da história. Apareceu na Rádio Nacional um dia para fazer teste Era um domingo, porque ele veio de fora, veio do Rio Grande do Sul Fez com vários outros colegas E qual não foi a surpresa quando informaram que ele não tinha sido aprovado como locutor da Rádio Nacional Última edição radiofônica, pode o seu reportareço recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda sua vida 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Perravo 1954, suicídio de Getúlio Vargas 1959 Fidel Castro vence a Revolução Cubana 1968 Estados Unidos em Foco Assassinados Luther King e Robert Kennedy Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua O Rádio Jornalismo nasceu com o próprio rádio no Brasil Já nas primeiras audições da emissora pioneira, a Rádio Sociedade, era levado ao ar o Jornal da Manhã Um noticioso lido diretamente da imprenta diária por Roquete Pinto Segundo Sinclair Lopes, outro grande homem do rádio, o Jornal da Manhã foi a iniciativa jamais igualada Através dele, Roquete Pinto apreciava os acontecimentos aparecidos nos noticiários e jornais Lendo-lhe as manchetes e oferecendo um panorama inigualável de concisão, de realidade e de objetividade como somente ele poderia fazê-lo Como se vê, o rádio jornalismo no Brasil começou com um verdadeiro Anchorman Mas o gênero tateou alguns anos sem recursos para dinamizar a divulgação dos passos As primeiras incursões do rádio jornalismo, além das limitações do estúdio Foram aos campos de futebol, onde as transmissões eram proibidas Sob alegação de que podiam prejudicar a renda dos jogos Amador Santos, um speaker pioneiro, pulava muros e trepava em telhados para irradiar as partidas Mas foi Nicolau Tuma, quem deu a narração do futebol, a agilidade verbal que empolgou o público ouvinte CRB9, Rádio Recordava de São Paulo, transmissão diretamente do campo do palestra A partir de palestra de São Paulo, fulano, Joãozinho, pega a bola, passa para a esquerda Outro para a direita, diz lá, um, dois, três, corre-se, chuta e a bola passa atrás Havia transmissões, mas transmissão do que? Era uma reportagem feita no campo, não com aquela velocidade e com a rapidez de acompanhamento da bola E eu comecei isso em 1931 e eu acredito que se entre os ouvintes tiver alguém daquela É do caso de ter lembrado que realmente nós fomos inovadores no estilo da reportagem A reportagem fim, fim por fim, fim, passo por passo, diretamente transmitida com emoção Com a emoção do torcedor, de quem acompanha a bola ali E o golo, o golo então é delícia, porque o golo é que é a substância máxima Enquanto o rádio transpunha muros, a bola saltava sobre o oceano e caía no velho mundo Em gramados italianos, onde o Brasil foi disputar a Copa Júlio Rimbê Galiano Neto foi junto e fez a primeira transmissão internacional do rádio brasileiro Perdemos a Copa de 38, com Leônidas da Silva, o diamante negro E Domingos da Guia, o divino mestre Mas a dor maior estava reservada para 1950, na final com o Uruguai, em pleno Maracanã Com a narração de Jorge Cury, o rádio fixou o golpe fatal dessa grande tragédia brasileira Primeiro direito, corre Guija, aproxima-se do gol do Brasil e atira, gol Gol do Uruguai, Guija Segundo gol do Uruguai Dois a um ganha o Uruguai Tivemos grandes speakers, como se falava na época Ari Barroso e sua gaitinha Vai começar a partida, Leônidas entrega a Perácio Perácio é Leônidas, Leônidas avança pelo centro de Brugues Onde o Valdo coze e sua voz de viludo No intervalo de apenas quatro anos, por duas vezes Poder um povo, dentro de um povo, um pobre homem gritar Brasil campeão do mundo Be campeão do mundo Falta minuto e meio para terminar Onde estão as bandeiras Término 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 Brasil Be campeão do mundo Tivemos Antônio Cordeiro e Jorge Cury Dividindo a narração em defesa e ataque Cada um ficando com um setor das equipes Eu me lembro que eu transmiti um campeonato sul-americano Em 49 do Paraguai Através de um rádio amador Era um dono de uma fazenda de erva mate E outra vez Em Juiz de Fora Nós fomos pela manhã cedo com o motorista Para transmitir um jogo também através de um rádio amador Chovia muito O jogo, eles mudaram lá Oito jogadores de cada equipe E o motorista voltou ao Rio Para nos buscar à noite Quando ele chegou à noite O jogo teve interrompido Por causa da chuva Demorou demais Ele chegou à noite Como é que chegou a transmissão lá no Rio? Não, não chegou nada Queimou o aparelho do homem lá do rádio amador E não chegou a nada Eu convivi com alguns dos maiores narradores de futebol de todos os tempos Como Ari Barroso, Devaldo Cozzi, Galia Netta, Antônio Cordeiro Geraldo Zé de Almeida, Pedro Luiz Edson Leite, Jair Moreira Filho E recordo de alguma coisa até engraçada Cordeiro, por exemplo, estava irradiando o jogo Num campo de má iluminação, difícil Ainda não, e lá pelas tantas Ele disse que a bola foi fora Bola para fora Aí o rapaz estava atrás do gol O Cordeiro Era, a bola entrou Foi gol Ele disse, então gritemos Gol! Uma das pessoas criativas As mais inteligentes Que eu conheci Foi o Ari Barroso O Ari Barroso era Bom em tudo E muito espontâneo Eu me lembro do Ari Barroso Em dois episódios Bastante engraçados Num deles ele tinha um amigo chamado Isaac Zucman Que era repórter, mas repórter de jornal Companheiro de boemia Do Ari Barroso Ele queria porque O Isaac Zucman queria Porque queria ser repórter de campo E o Ari disse Você não dá pra isso Rapaz, você não vai Você vai me comprometer Mas o Isaac Zucman insistiu Que um dia o Ari deixou Bom, então você vai lá Sinou, deu aparelhagem Pela de campo Microfone sem fios E chamou Estava começando Ia começar o jogo Para ele fazer as entrevistas E agora vamos falar do gramado Alô Isaac Isaac, alô Quem é? Número errado Aí na segunda-feira Uma mulher telefonou para a Rádio Tupi E perguntou ao Ari Seu Ari, foi a primeira vez Que esse Isaac não falou Microfone, Isaac? Ele disse Não, minha senhora Foi a última Foi o rádio Quem narrou para o Brasil Suas primeiras grandes conquistas internacionais Havia que vencer os adversários Entre as linhas do gramado E os obstáculos Entre as linhas telefônicas Tempos românticos no rádio Tempos românticos do futebol Quem era mais romântico? O rádio ou o futebol? Trabalhamos durante muito tempo Realizando reportagens Não só no Brasil Mas em todo o mundo Graças à emissora continental De então A PRD8 Nós conhecemos Os vários continentes Participamos de várias copas Do mundo Sempre com aquele denodo Com aquela fibra Com aquela garra Com aquela vontade De bem informar Quando não havia Naquela época O satélite Não havia Facilidade de comunicação Havia isto sim Uma vontade férrea De trazer a notícia A informação Para o ouvinte Que nos era fiel Isso nós fizemos Durante largo tempo Tempo em que O ministro do trabalho Marcondes Filho Decidiu criar A emissora do trabalhador Gilson havia levado a ele Essa ideia Ele adotou a ideia E daí Nasceu a rádio Mauá Da mesma forma que o Gilson Foi o grande criador Da TVE Da TVE educativa Que era um desdobramento Da ideia dele Ele tinha A ideia dele era fazer Uma emissora de rádio Dedicada ao trabalhador E fazer uma emissora De televisão Dedicada à cultura Mas saímos do zero Em termos de todas As atividades Inclusive do esporte Eu assumi o esporte Em 1948 Carlos Brasil Que também era da rádio Mauá Fez durante dois anos Alguma coisa de esporte Mas em 1948 O Gilson Amado Me entregou o comando Do esporte Na rádio Mauá E aí então Nós de 48 a 75 Realizamos realmente Um trabalho maravilhoso Cobrindo várias copas do mundo Eu tenho 10 copas do mundo Em termos de cobertura Não só na rádio Mauá Mas também depois De outros veículos Mas na rádio Mauá Nós fizemos copas do mundo De 50 a 74 Todas as copas do mundo 50 Maracanã 54 Suíça 58 Suécia 62 Chile 66 Inglaterra 70 México 74 Alemanha Nós fizemos pela rádio Mauá Nós tínhamos um programa esportivo Chamado Tuma do Bate-Papo Que era um massacre No Rio de Janeiro Em termos de audiência Era a maior audiência Do rádio esportivo Sabidamente E comprovadamente Quer dizer Comprovadamente Em termos de audiência E de manifestação pública Até porque o Ibope Nunca nos deu a liderança Nós nunca tivemos Direito A essa constatação Mas em termos de audiência Era um programa Que era essa da noite E aconteciam coisas assim Num engarrafamento Na vida do Rio Branco Paravam 5, 6, 7 carros Então ficava o motorista Olhando pra cara do outro Você também está vendo Também está vendo Porque apareceu um imenso Alto-falante Tramitindo a turma do Bate-Papo Que na realidade Era um massacre Todos os esportes E uma certeza O futebol É a grande paixão nacional Prepara-se o branco Para a corrente Da Bate-Papo América no fim do Brasil O Brasil está vencendo Por uma zero Um dolaço de careca Num ótimo lançamento De bebê A bola vai ser ajeitada Ali não apresta Branco Finalmente prepara-se Jogadores agrupados Na grande área chilena Partiu o centro De branco Um perigo Roca Subiu Passou pela bola Sai pela linha de fundo Mas havia falta Sobre o goleiro chileno No futebol Todas as paixões E muitas dúvidas Bolsei Camargo Esclarece o que é Perigo de gol Perigo de gol Iminente Coisa que repercutiu No mundo todo O mais grave Desse tipo De acontecimento esportivo Ocorreu Na Copa do Mundo De 78 Na Argentina No jogo de estreia Do Brasil Diante da Suécia Um jogo nervoso Muito difícil Porque o campo Não oferecia Condições satisfatórias O campo de Marbello Plata E debaixo De um frio intenso O Brasil Estreou Contra a Suécia O juiz Thomas Clyde Ao determinar A cobrança De um corner Contra a seleção Da Suécia O jogo estava Empatado Por um gol O Nelinho Foi cobrar Demorou um bocadinho Para cobrar Mas quando ele cobrou Que a bola desceu E foi parar Na cabeça do Zico E no exato momento Em que o Zico Golpeava e fazia o gol O juiz determinava O término da partida Isto é A bola tocou A testa do Zico Ele terminou o jogo Quer dizer Mais do que configurado O perigo de gol O Zico fez o gol Mas já não valia Este assunto Foi discutido Na FIFA E posteriormente Por decisão Unânime da FIFA Thomas Clyde Foi afastado Dos jogos internacionais O impedimento apareceu Porque ficava um bolinho aqui Outro bolinho aqui Então um cara gordo Sem nenhuma aptidão Podia fazer o gol Porque ele estava ali pertinho Do gol E empurrava e fazia Aí ele é obrigado A se mexer Então fizeram uma linha Que chama-se A linha do impedimento E linha é por causa de linha Não é por causa de linha Mas o que a gente vai fazer Isso é inevitável Na ciência Nas letras Nas artes Futebol é uma arte Não deixa de ser Uma arte popular O rádio e o futebol Um casamento De muitos anos Aqui não há divórcio Aqui nem a morte Separa Aqui é paixão Vezes paixão Contra paixão Sempre paixão O que seria o futebol Sem divergências Divergências Como é que nós Estaríamos preenchendo Os nossos espaços Nos jornais Nas rádios E nas televisões Se não tivéssemos divergências Se o fulano jogou bem Se o fulano jogou mal Qual o melhor time? É o Flamengo? É o Vasco? O Badafogo? Isso tudo faz parte É uma paixão só O dia que acabar isso O futebol vai morrer também No nosso meio Por exemplo Alguns comentaristas Gostam de se identificar Em termos de clube Torcem por tal clube Nós temos o Austin Rodrigues Que é um dos mais importantes Analistas do futebol brasileiro Mas que todos sabem Que ele é Torcedor do Flamengo Nós temos o João Saldanha Quem é que vai questionar João Saldanha No nosso país? Ninguém E o João Saldanha Todos nós sabemos Que é torcedor do Badafogo Agora isso Não impede Com que eles sejam Ouvidos também E vistos E lidos Por outros torcedores Não Porque eles tem O mais importante Eles tem Além das genialidades Eles tem a credibilidade Alguém já disse Que o futebol tem razões Que a própria razão desconhece Não interessa jogar nada Ou não gravar Você está na cabine Comentando um jogo Uma decisão de campeonato Um Flamengo e Vasco E você tem que estar Permanentemente ligado A um fato importante Que é que você está falando Para as duas torcidas Não para uma só Então Quando você pega O microfone E vai comentar o jogo Você tem que deixar De lado A sua paixão Embora intimamente O coração esteja pulsando Até mais forte Procurando Naturalmente Acompanhar as emoções Do campo Como um torcedor Mas na hora de falar Você tem que ser pura E simplesmente O comentarista Antigamente Os comentaristas esportivos Os narradores esportivos Tinham uma preocupação E dizer que Eram imparciales Eu sou imparcial Eu não tenho clube O meu clube é o patrocinador O meu clube é o ouvinte Aquelas coisas Isso era mentira Quer dizer Todo mundo tinha um clube Quem arrebentou com essa barreira Foi Ari Barroso Que escancarava Quando narrava as partidas do Flamengo Torcendo abertamente pelo Flamengo Escanteio Offside Impedimento Peque recuado Líbero Houve tempo em que o locutor esportivo Era simplesmente o narrador O speaker Aquele que relatava a partida de futebol Dizendo para o público ouvinte Aquilo que estava vendo Com a evolução dos tempos O rádio esportivo Passou a ter uma outra característica Uma conotação maior de comunicação E com isso nós deixamos de ser O simples speaker O simples narrador esportivo Para ser o comunicador De uma grande transmissão De um grande show E com isso vieram os termos do povão A linguagem mais coloquial E a maneira de falar Igual o que o povo fala na rua Como os repórteres Os pontas Aqueles que ficam atrás dos gols Tendo o mesmo nível Do locutor Que estava transmitindo o jogo Com isso O rádio esportivo Veio evoluindo Como a comunicação Também veio evoluindo E hoje você sente Que o rádio esportivo É um verdadeiro show Que tem Antes Durante E depois do jogo Grandes atrações E não apenas A partida de futebol Essa foi a principal modificação Que eu senti na minha geração Do rádio esportivo A reportagem de campo No rádio de hoje É um pouco diferente Da reportagem de campo Do rádio de antigamente E eu posso dizer muito bem Sobre isso Porque comecei no rádio Em 58 Trabalhando na rádio nacional E em 65 Passando para a rádio Globo Diferente por quê Porque no ano Em que eu comecei no rádio E até 10 anos depois De eu ter iniciado O rádio só tinha Um repórter de campo Que corria de um lado Para o outro do campo Com o objetivo De entrevistar Um jogador do Flamengo Depois um jogador Do Fluminense Porque na época Não haviam dois repórteres Hoje o rádio Tem dois repórteres Nas entrevistas Tem um repórter Atrás de cada gol Tem um repórter no fosso Cobrindo cada clube Portanto ficou um trabalho Mais dinâmico Mais ágil E menos cansativo Para quem exerce A função de repórter de campo Pelos anos 65 67 Na rádio Globo Formamos Washington e eu Uma dupla Que se destacou Pelo fato De Washington ser uma pessoa Muito irônica Muito criativa E muito brincalhona Exatamente o contrário De mim Que sempre procurei Trabalhar assim Com um pouco mais Seriedade Porque realmente Não tenho nenhum jeito Para contar piadas Ao contrário do Washington Que é muito criativo Nesse aspecto E a denominação Os trepidantes Foi dada pelo Companheiro Celso Garcia Que na época Era um dos narradores Da equipe de esportes Da Rádio Globo Disse ele Que criou Esse termo Os trepidantes Porque quando menos esperávamos Estávamos distantes Um do outro Washington de um lado Eu do outro Ele numa sala de arrecadação Eu num vestiário Ele num foço Entrevistando um torcedor da geral Eu do outro lado Entrevistando o árbitro Que ia pintar a partida Essa foi a razão Da formação da dupla E da criação Da sua denominação Os trepidantes Brasil Sobre a vinheta Brasil Ela começou a nascer Em 1968 Nosso diretor De programação nacional Mário Luiz Sempre na frente Ele Desde aquela época Procurava dar uma dinâmica Maior As transmissões Da Rádio Globo Principalmente A transmissão esportiva Dando assim Aquele toque De futebol show Quer dizer Dando uma estética Mais alegre Mais bonita As transmissões Bom Porque Nesta época O Fábio O cantor Fábio Já havia gravado A vinheta Que é até hoje usada Que é o grito Da Rádio Globo O Bem Nas eliminatórias Da Copa para 70 O Valdir Amaral E o Mário Luiz Pediram que A gente fizesse Um grito Aquele grito de guerra Para levar o Brasil A frente E isso Começou Através De um trabalho Que eu chamo De Monsagrado Da Técnica O José Claudio Barbiano Formiga Ficamos quase Duas horas No estúdio Gravando Fitão Várias Várias frases Vários bordões E Ouvindo a fita Depois de toda gravada Ele Com aquele conhecimento dele Com aquela técnica Apurada Ele falou É essa E ele botou Ouvimos aquilo Há 30 vezes Brasil E assim Nasceu a vinheta Brasil O rádio jornalismo Não foi só atrás da bola Não Levou aos ouvintes A emoção de outros esportes E das corridas de cavalo Atenção Oi Dada a partida Para o sexto par E o grande prêmio Brasil De 1965 Partida excelente Avançando por dentro Vodeville Vodeville vai para a ponta Para Tacaco Avançando por fora E mais egoísmo Senhoras e senhores Ouvintes e turistas Aqui fala Teófilo De Vasconcelos Locutor oficial Do Jockey Club Brasileiro E Chefe do departamento de turf Da Rádio Jornal do Brasil Dando início A mais uma transmissão Diretamente do Jockey Club Brasileiro Sobre patrocínio exclusivo Dos Quarnas Bem Moreira A máquina que esdura Uma vida inteira E Charutos Costa Pena A marca Fabril Dos melhores Olhos e Charutos do Brasil Era assim que começava Teófilo Vasconcelos Um gênio Um artista Uma criatura fantástica O maior locutor de turf Que nós já conhecemos Em todos os tempos Teófilo Vasconcelos Foi um marco Na transmissão De Cunha de Cavalo Ele inventou A tensão Foi dada a partida Primeira parte Da reta oposta A grande curva Contorna a curva de chegadas E entra na reta final Teófilo Vasconcelos Foi um professor De todos aqueles Que tramitem Cunha de Cavalo Até hoje Principalmente para mim Eu trabalhei Com o Teófilo Vasconcelos Durante dois anos Faço agora 33 anos De Cunha de Cavalo E devo A Teófilo Vasconcelos Tudo que eu sei Ele dizia Além de você tramitir Cunha de Cavalo Você tem que fazer Um show Que quem está em casa Que quem está em casa Está esperando um show Não adianta você dizer Fulano ataca por fora Vem tentar a primeira Colocação Não Fulano ataca por fora Vem tentar a primeira Cabeça Cabeça Meio Corro Não Corro Inteiro Cruz Uma faixa final É assim que você tem que fazer E eu fui pegando isso Hoje não sinto mais Essa emoção todinha Porque afinal de contas São 33 anos Uma média de 152 pares Por mês A 10 cavalos São 1520 Eu digo o nome de cada um 10 vezes Durante 12 meses Num ano Multiplique isso aí Deve dar 1 milhão 1.830 vezes E eu Já errei algumas vezes Como ele errou também E a sensação é assim Como se a sua alma Tivesse Sraído pelos pés É a pior coisa do mundo Eu já dizia Que Locutor de Cunha de Cavalo É um goleiro sem drag É um goleiro A bola passa Bate na taba e volta Eu quando erro Erro mesmo E o povo Arga, pule E se dana comigo Mas é uma profissão Uma profissão que está em extinção Pouquíssimo Locutor de Turfio Ele tem a impressão De concorrer no tempo Com uma espécie de extinção Eu vou virar bolsa Talvez a coisa mais Mais engraçada Que eu vi Incluído de Cavalo Para mim Aliás Foi um ponto profissional E é uma coincidência As coincidências Acontecem Corri um páreo Com um animal chamado contravento E o outro contraventor Contravento, contraventor Ele foi dado a partida Tomou a ponta contravento Contravento, contraventor Corri em segundo E contravento na ponta Contravento em segundo E eu comecei a pensar Isso é bom para mim Porque contravento, contraventor Palavras parecidas Contravento na ponta Cabeça de levantar Contravento em segundo Contravento, contraventor Contraventor, contraventor Contravento, contraventor Contravento sem cabeça Ele foi dado a partida Contravento, contraventor Contravento, contraventor Contravento, contraventor Cruzam a paz Ele não Primeiro contravento Contravento, contraventor em segundo Às vezes nem eu entendo O que eu estou dizendo O mundo estava em convulsão Com as agressões nazistas Que provocaram a segunda guerra mundial Quando os aparelhos de rádio do Brasil Sintonizaram Numa noite de 1941 Este prefixo A grande experiência jornalística Da minha vida Ou melhor Onde eu comecei o jornalismo Foi nos idos de 1951 Na Rádio Nacional Como companheiro de Heron Domingues De Leonie Mesquita Enfim, daquela equipe de pioneiros O Rádio Jornalismo Brasileiro Foi uma experiência Muito interessante Porque nós estávamos Descobrindo naquela época A melhor forma De fazer jornalismo Dentro do rádio Haviam três coisas básicas Que nós sempre nos preocupávamos Era o Lidy Forte Que hoje, sem dúvida nenhuma É a paragem de todo jovem Estudante de jornalismo A notícia concisa Tendo que contar Em apenas Três a cinco linhas Toda uma história Que no jornal Sairia até Uma coluna inteira Descobríamos Em várias reuniões Que o Lidy Forte Era, sem dúvida nenhuma A coisa mais importante Do noticiário Para a rádio E fomos adaptando O Heron Muito esforçado O Leonie Mesquita Também um bravo Jornalista mineiro Que veio para o Rio de Janeiro Começar a rádio conosco E fizemos então Um tipo de redação Tão concisa Tão objetiva Que formou uma especialidade No rádio brasileiro Então Era o rádio jornalismo Uma das coisas básicas No rádio jornalismo Era O não comentário Nós éramos Proibidos de fazer Qualquer tipo de comentário Apenas aconteceu Se reportava Os locutores Como O Heron Domingues Eram tão versáteis O Gontinho Teodoro A posteriori Na televisão Eram tão versáteis Que eles Quando sentiam Que as vezes O redator esquecia Ali uma vírgula Ou uma preposição Ou enfim Davam Um 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 pequeno deslize No texto Eles tinham experiência Suficiente Para cobrir Essa Essa deficiência Eventual Do redator Um dos Acontecimentos Mais importantes Dentro do rádio jornalismo Para mim Foi o episódio Da morte De Getúlio Vargas Em 1954 Quando eu vi O doutor Roberto Pegar o telefone E dar um Um Grito de espanto Não é possível Não é possível E colocou a mão No telefone E disse Para o seu irmão Ricardo Marinho Que estava ao lado Na outra mesa E disse Getúlio suicidou Eu liguei Para a redação Da Rádio Nacional E pedi ao Heron Que desse uma edição Extraordinária Heron me disse Já soube Porque o Vitor Costa Me telefonou Do palácio Diretamente Para me dar informação Eu digo Então pode dar um flash Aí imediato O Heron mesmo Redigiu o flash E lançou no ar Aquela matéria Apareceu Na Rádio Nacional Um dia Para fazer teste Era um domingues Porque ele veio de fora Viu do Rio Grande do Sul Fez com vários outros colegas E qual não foi a surpresa Quando informaram Que ele não tinha sido aprovado Como locutor da Rádio Nacional Sim, porque naquele tempo Para ingressar na Rádio Nacional Na Rádio Utopia Ou na Rádio Marinho Tivega Havia necessidade Que tivesse Esse profissional Ou futuro profissional Uma voz que lembrasse A voz padrão Por exemplo Na Rádio Nacional Celso Guimarães Na Rádio Marinho Tivega César Ladeira Na Rádio Utopia Carlos Frias Então Como esse teste Foi na Rádio Nacional O Heron Domingues Não lembrava Em instante algum A voz de Celso Guimarães Mas Vitor Costa Seu diretor Criador de tantas Atrações Enfim Aquele que escreveu Uma página inesquecível No rádio brasileiro Lembrou-se De utilizar O Heron Domingues Que tinha feito Uma ótima prova Mas para lançá-lo Inovando Como o primeiro Locutor noticiarista Do Brasil E assim Recorridos alguns dias Após esse teste A Rádio Nacional Lançava O Repórter Esso Já estava no ar Há algum tempo Mas marcando Com a presença Exclusiva A voz do Heron Domingues Urbana 1968 1968 Estados Unidos Em foco Assassinados Luther King E Robert Kennedy Os americanos Fazem a primeira viagem Em torno da lua O Repórter Esso O Repórter Esso Um serviço público Da Esso Brasileira de Petróleo E dos revendedores Esso Encerra aqui O seu período De apresentações Através do rádio Boa noite E Feliz Anovo São os votos da Esso O Repórter Esso Foi o maior informativo De rádio De todos os tempos Sem dúvida alguma Ele Implantou os pilares Do rádio jornalismo E que propiciaram Também A formulação Das primeiras sementes Que foram introduzidas No próprio telejornalismo Com toda a organização Que o rádio jornalismo Pôde criar E servir Inclusive Se constituir De exemplo Para a feitura De outros noticiosos De rádio Que não alcançaram A credibilidade Do Repórter Esso Estiveram muito longe disso E também Dos próprios Telemoticiosos As praças Em todo o Brasil Nos mais longínquos Rincões deste país A população Ficava ali Expectante Ansiosa Por ouvir as informações Do Repórter Esso Mesmo que tivesse ouvido Em qualquer outro informativo Esta credibilidade Nem hoje Conseguiu a televisão Depois que eu fui O escolhido Para ser sucessor Do Euron Domingos Para mim foi um orgulho Muito grande Porque era alguma coisa Que eu acalentava Como sonho Desde a minha época De menino E materializei Aquele sonho Ao assumir O Repórter Esso Mas a essa Em função De injunções comerciais Interrompeu O jornal Um belo dia Eu expliquei Eu expliquei De câmara dos deputados De câmara dos deputados De câmara de vereadores Tudo sucintamente Dentro daqueles cinco minutos Do jornal Chegou uma hora Que nós começamos A ganhar audiência Evidente Nós tivemos O primeiro teletipo Instalado Dentro da nossa sala E era uma Aparelhagem Tão desenvolvida Que ainda dava Um sinal de campainha Quando a notícia Era importante Por exemplo Pim Pim Ike Win O Eisenhower Tinha vencido A convenção Democrata E era o candidato Democrata A presidência Dos Estados Unidos A outra Pim Pim Eva Dide Era Eva Peron Que tinha morrido Com isso Nós ganhávamos Do Repórter Esso Já no noticiário Do exterior também Quando eu comecei Eu era um galo Realmente Hoje o galo Já está meio velho Meio cansado Mas era uma coisa assim Que o Deste Luiz Era o locutor E eu fazia O galo Nas escondidas O galo Informa E aí começava Aquele jornal Era um paralelo Do Repórter Esso Eles brigavam Entre si Mas eu participava Apenas com o meu canto De galo E ficava na expectativa Um ano depois Da estreia Do Repórter Esso Outro jornal De marcante presença No rádio Ia para o ar Em São Paulo Sob o comando De Corifeu De Azevedo Marques Na Rádio Record Murilo Antunes Filho Que São Paulo Escuta há muitos anos Eu comecei no rádio No dia 1º de outubro De 1938 Na Rádio São Paulo Então PRA5 Meu primeiro programa Era um programa De música americana Chamado Broadway Melody Transmitido A 5 horas da tarde Eu vim a São Paulo Para estudar Na faculdade de Direito Fiz um teste Para locutor Passei E comecei Na Rádio São Paulo Logo depois Quis o destino Que eu passasse Para a reportagem Esportiva Porque a Rádio São Paulo Passou a transmitir futebol Primeiro com o Geraldo Zé de Almeida Depois com o Aurélio Campos E eu fiz uma dupla Com o Geraldo Depois com o Aurélio Sendo comentarista de futebol Até 1942 Houve um famoso incêndio Na época O incêndio da Estação da Luz E eu estava fora do rádio Porque eu ia ser candidato A deputado Depois não deu certo A candidatura Eu me encontrei Com o Paulinho de Carvalho E disse Paulinho Sabe que Um incêndio como esse Poderia ter sido transmitido Pelo rádio E agora preciso fazer Um pequeno parênteses Por que que foi possível A transmissão Naquela ocasião É que até o dia 29 de outubro De 1945 Quando ocorreu A deposição Do senhor Getúlio Vargas Era praticamente Proibido O improviso No rádio O jornalismo Da época Era feito Através De notícias Dactilografadas Que eram lidas Pelos locutores Ninguém podia improvisar E dar notícia Que não estivesse Dactilografada Porque elas ficavam No arquivo Para posterior Verificação Da censura Caso houvesse Qualquer transgressão Pode parecer curioso Mas os locutores Quando chegavam Ao estúdio Encontravam Todos os dias Sempre Uma relação De notícias Que não poderiam Ser transmitidas Segundo a determinação Do DIP E isso ocorreu De 37 Até 45 Pois bem Depois do senhor Getúlio Vargas Houve aquela Euforia libertária E naquela ocasião A Rádio Bandeirantes Pertencia a Rádio Record Integrando as chamadas Emissoras Unidas Com a Rádio São Paulo Também Então eu fui lá E comecei a fazer reportagens E o negócio Teve uma repercussão Tremenda Porque era uma novidade No próximo domingo Você vai ver o começo Minha amor E sonha em ti Pensando sempre em mim Na caricia de um beijo Que ficou no desejo Boa noite Meu grande amor Boa noite Boa noite